Que tal conhecermos hoje uma escala muito utilizada na música popular? A estrutura dessa escala será tônica, terça menor, quarta, quarta aumentada, quinta, sétima menor e oitava. Procure estudar sempre com o metrônomo. Cuidado, deixe sempre a batida do metrônomo nos tempos 2 e 4. Dessa forma. 1, 2, 3, 4. E aí, curtiram? Deixem os seus comentários e sigam nossas redes sociais. Um abraço!